Amigos automais, falamos mais uma vez da Flórida aqui nos Estados Unidos, diretamente de Miami. E hoje o brinquedo é bem interessante, Lamborghini Urus. O Lamborghini Urus não é o primeiro SUV da marca. Essa informação pode parecer estranha, mas quem tem alguns quilômetros a mais no RG pode lembrar que antes dele teve o LM002. Esse sim o pioneiro, que nos anos 80 chegou até a aparecer num filme do Rambo. Mas voltando para o presente, não há dúvidas de que o Urus revolucionou o mercado ao trazer mais sofisticação e muita potência para o segmento dos utilitários esportivos de alto luxo. E aí, vamos dar um rolê? Bora! Lamborghini Urus, 650 cavalos de potência, câmbio automático de 8 velocidades, dual clutch. Gente, gente, um carro que vai de 0 a 100 em 3.6 segundos e 305 quilômetros por hora de velocidade final. É isso mesmo que vocês ouviram. 305 quilômetros de velocidade final. A tração é integral nas quatro rodas, o que faz o Lamborghini Urus voar grudadinho no chão. Aqui você tem vários modos de dirigir. Estrada, que é mais comportadinho. Esporte, que aí você, para você explorar mais as qualidades esportivas do Urus. Também temos a Corsa, Sábia, terra e neve. Até para a neve você pode ser acelerando. Será? É possível ter uma ideia de quanto esse carro é rápido só pelos dados técnicos, não é mesmo? E olha, o Urus tem feito tanto sucesso que parece ter despertado em outra marca italiana o desejo de ter o seu próprio SUV só para concorrer com ele. Bom, o Urus fez tanto sucesso, né, gente, nesse segmento, que até a Ferrari se rendeu a isso e acaba de lançar seu SUV. Será que vai superar o Urus? Aqui nos Estados Unidos não é muita novidade, não. Você vê Lamborghini Urus de todas as cores, em todos os lugares. Algumas com personalização ainda, além da personalização que já sai de fábrica. Alguns com kits especiais, realmente está reinando aqui nos Estados Unidos. De tanto ver o Urus por aqui em Miami, eu não vi a hora de andar neste carro. E olha, realmente é surpreendente. Não só pela potência, mas por todo o luxo e conforto que a cabine oferece. É um Lamborghini que dá para curtir com toda a família e ainda levar bastante bagagem no porta-malas. Lamborghini Urus, tá louco? Já fazia muito tempo que eu tinha vontade de andar com esse carro e ainda não tinha tido a oportunidade. E você, pensou em botar uma Urus na sua garagem? Mas olha, você não precisa fazer isso. Se você vier de férias aqui para os Estados Unidos, você pode alugar a Lamborghini Urus na Uidu, curtir ela, bacaninha, depois devolver e tem só o custo de alguns dias de locação. E olha, você vai se divertir um monte, hein? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E se curtiu, aproveita e deixe seus comentários. Se ainda não está seguindo a gente, começa a seguir. Valeu, gente! Valeu, gente!